Música Bom dia! Bom dia! Começamos com este caralho de fogo, espetacular! Está aí? Estou preocupada, eu acho que estão a fazer aló! Eu acho que eles não estão cá, não! Não estão! Não? Não queres uma tostinha? Com manteiga? Hum, parecia! Olha quem está aqui! Quem é? Passear! Queres o quê? Passear! Queres passear? Passear! Para hoje temos uma bananinha com duas peras, tudo amassadinho com o garfo, não é? E está muito bom! Boa! Não faças as neiras, não há o quê? O que é que não há? Várias! Nueche... Um avô Luís! Mãe avô Patrícia? Queres-te planejar? Lá já adoro. Nem sei para onde é que eles começarem. Tenho aqui esta roupa toda para lavar. Acho que vou apanhar primeiro um bocadinho de sol. Quer dizer, primeiro acho que vou apanhar um bocadinho de sol. Como veem, os meus cães também estão confinados à cozinha. Depois da rua, eu lavei-lhes as patinhas com água e sabá. E pronto, cá estão eles. Não os consigo manter muito longe. Eles adoram ir para aqui apanhar-se. Não é, Will? Sempre vou fazer 5, 4 horas. Como está as pessoas que trabalhas? Bem, vou agora maquiar-me. A Madalena já acordou da cesta, está aqui. É o quê? Pronto, vamos ter aqui uma aula de maquiagem, não é, Madalena? E, não, esse é para a mãe usar. Faço aqui as minhas maquiagens para uma maquiagem dela. Mas a ideia é que ela brincasse pelo corte enquanto eu me maquio, mas não está a acontecer. Aquela? Qual é que é aquela? Esta. Essa é a cadeira da Madalena, muito bem. Então, agora vamos continuar aquilo que a mãe estava a fazer. A menina. É uma menina. Olha, fazes uma sopinha na tua cozinha à mãe? Pode ser? Mãe queria mesmo uma sopa. Fazes uma sopa para a mãe? Ai, obrigada. E queria também um bolinho, se faz favor. Pode ser? Sim. Então, só um bolinho, rápido. Está aí? Ai, muito obrigada. Que bom aspecto, Madalena. Que bom! Foi a Madalena que fez? Sim. Não, esse é da mãe, não é para mexer. Agora a Madalena vai papar, também. E vai dar à Júlia. Onde é que está? Dá-se papinho à Júlia? Boa! Muito bem! Boa! 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 Vais pôr? Olha, essa é a preferida da mãe Só se pode pôr o pincel, ok? Uau Não, assim não Isso, muito bem Já estou, malta Marterzinho, done A peça mais branca do que me diz a rio Luz este batom Da Georgia Harmony Liquid matte Nos olhos Usei esta da Anastasia Não é Anastasia, é da Kat Von D A banda ficou péssima Bem, então os que foram à rua Eu preparei então um balde Com um bocado de shampoo deles Para quando eles chegarem É só pôr aqui as patinhas E secar com uma toalha que eu vou buscar agora mesmo Maradalena está aqui Estes sinales fazem um barulhinho horrível Maradalena Maradalena está a fazer as neiras Não faz mal, mas já limpa E vou buscar aqui uma toalha Que Bem, está o caos Tenho esta máquina para estender Esta outra para apanhar Mas falta-me a toalha Para os cães Carem as patuxas Os caos Aqui está Pá, eu não estou a aguentar este barulhinho deste chinleco Pronto, cá está Vou deixar aqui Aquilo que eu tenho feito Por causa dos cães irem à rua É levar mais vezes o chão E pronto Quem é que disse que era assim que se comia iogurte, miúda? Não é assim, não Me ajuda Também dá-me a ajudinha Clarice Entornou Entornou, não faz mal Não, agora estamos a papar o gumbum Não é preciso chucha Já disseste olá Para o vídeo Olá Olá Boa E assim, olá Olá Eu sou Menina Não, queres dizer Eu sou Sou É Menina Muito bem Um gumbum mais Mais gumbum Olha, queres fazer um desenho aqui? Eu não põe aqui a folha Para fazer os desenhos Queres? Então vai Vamos embora Ah, 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 ah Madalena Madalena Pronto, acabam os seus desenhos Acabam os seus desenhos Bem, malta Efetivamente o humor da Madalena Afecta imensos nossos dias Ela hoje Estou toda a chorar Tipo, deve estar forte de estar em casa Para não facilitar Mas eu estou estendendo a minha máquina de roupa A peguei ao bocado outra E tem ainda São sete e meia Eu ainda não editei o meu vlog Portanto Que voleu Acabar isto Bem, a Madalena está lá em cima Estou banho com alguém Portanto Eu vou ir à estúdio E vou lhe dar a esta câmera Para eu gravar alguns momentos Engraçados para Até já Madalena Quem é que vai tomar banhinho? Não é para fechar Madalena Não é para fechar Pois E agora? E agora? E agora? Ai, 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 ai Mais Água Para o quê? O bocado O bocado Para o bocado Quem acabou de tomar banho? A Madalena A Madalena Venha cá ao pai A Madalena acabou de tomar banho Não foi? E é isto Bora Muito bem Não é problema Se já se jogou Olha Achei O O Achei O Má Achei Má Legenda Adriana Zanotto